Papo, vocês não querem entender o lado, assim, continua o que tava lá e é isso aí, só que você tá aí, agora se liderar eles aí. Não, ninguém existe, se você não tem guerra, não tem guerra, não tem guerra sim. Legal, sim, vocês pegaram o nosso na pista, continua a resolver coisa de pista, é pista que não é guerra, tá ligado? Depois, se quiser declarar a guerra, aí a gente declara. Eu acho que é guerra. Eu não acho, então, se precisamos de guerra ou não. A menina caiu contra a de vocês na pista, que já caiu cinco de vocês e quatro o nosso. E é isso aí, resolve lá. Não, 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 não. Tem vídeo que começar. Os mortos não é pra casa. Vou matar? Agora sim. Mano, não tem essa de não perder, não tem nada. Pô, os caras, mano, querem contar junto com o mundo, velho. Explica isso, família. Caralho, filho. Explica isso, família. 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 Obrigado.